Fala comigo rapaziada, beleza? Ó, nesse dia 27, 27 do 2 né, aconteceu esse leilão aí pessoal, em Curitiba E eu prometi pra vocês cara, de me esforçar o máximo pra trazer pra vocês né, o resultado dos veículos Como foi bastante lote cara, eu resolvi fazer aí, foi mais de 200 lotes aí Eu resolvi né, fazer esse vídeo assim, tá vendo? Eu tô filmando os lotes todos, tá? E aí tem alguns resultados, como vocês já observaram aí, alguns resultados Agora o lote 35, temos um Vectra, RET GT 1011, GM Vectra, lote 35, GT 1011, lote 35, 600 é online 20.600 o lance, 21 e 100, 21.100 no Vectra lance presencial eu tenho 600, 21.600, 21.600 é o lance pelo Vectra Alguém mais? 22 e 100, 22 e 100 eu tenho agora, pode ser 600 senhor? Pode ser 22 e 600, 22 e 600? 22 e 600 entrou online, pode ser 23 e 100 senhor? 23 e 100, 23 e 100, 23 e 100, 23 e 100 pelo Vectra, lote 35 eu tenho 23 e 100 23 e 100, uma? 23 e 100 pelo Vectra, lote 35, duas? 23 e 100, alguém mais? 23 e 100, sofre Com certeza vocês gostaram e aprovaram né? Então pessoal, eu vou trazer sempre assim pra vocês, pra quando você tiver uma dúvida Próximo lote é o 49, Fiat Freemont, Emotion, 2011 para o 2012, Freemont, lote 49, vou iniciar nessa Freemont com lances pra 24.500, 24 e 500 eu tenho pelo Fiat Freemont 11 e 12, lote 49, tem uma oferta pra 24 e 500 inicial, 24 e 500 pelo Fiat Freemont 11 e 12, lote 49, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, É o lote 49 do nosso leilão, eu preciso de lances superiores a 24.500 desse Fiat Freemont, 24 e 500 senhores, alguém tem 3 na Freemont? Algum lance superior a 24 e 500? Não? Vou deixar em aberto Atenção senhores, vou retornar a pregão, atenção retornando a pregão, Fiat Freemont, lote 49, Freemont 11 e 12, lote 49, tem uma oferta condicional nessa Freemont pra 25 mil reais 25 mil no lote 49, senhores, alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 25 mil? 25 mil reais Condicional De quanto aquele carro saiu, aquele lote saiu, é só vir aqui e olhar o vídeo, né, a data é dia 27 do 2 e você olhar exatamente o carro que você quer, beleza? Vai aparecer o preço, o lote e o valor final ali, beleza rapaziadinha? Vamos para o lote número 67, nós temos um Peugeot 308 Aluri, era em 2016, modelo 2016 Eu tenho 29.800, 29.800 eu tenho 30.300, 30.300 e quanto mais eu tenho 30.300, eu tenho 30.800 Entrou lá em 31.300, senhora, 31.300 e quanto mais eu tenho em 31.300 31.300, o senhor diz, eu tenho a Peugeot 308 Aluri Olha, modelo 2016 eu tenho 31.800, 31.800, o senhor diz, eu tenho, estou autorizado na venda 31.800 eu tenho 32.300 32.300 e quanto mais eu tenho 32.300 Tenho 32.800 32.800 e quanto mais eu tenho 32.800 32.800 eu tenho 33.300 33.300 e quanto mais eu tenho 33.800 33.800 e quanto mais eu tenho 33.800 33.800 uma 33.800, senhores, eu tenho e vou vender 2 33.800, alguém mais 33.800 33.800 vendido Esse aí é o www.claudiocursleilões.com.br Esse leilão fica em Curitiba E acontece toda terça-feira Toda terça-feira tem leilão aí pra vocês E nesse leilão, pessoal, tem caminhonete Vamos para o lote número 89 Nós temos um GMS 10 Executivo Era 2010, modelo 2011 37.800 38.300 38.300 e quanto mais eu tenho 38.300 38.300, senhores, eu já posso vender 38.300 uma 38.800 39.300 39.300 é presencial 39.300 uma 39.300 duas Tenho 39.800 40.300 40.300 e quanto mais eu tenho 40.300 40.300 uma 40.300 duas 40.300 Sou fero Tem carro de passeio Tem carro básico Tem carro de patrão Tem todos os tipos de veículo que você imagina Tem caminhões também SUV, caminhonetes Carro rebaixado Carro pra trabalhar Entre outros Beleza? Eu gosto pra caramba desse leilão Porque é um leilão que não é aqui de São Paulo E tem várias oportunidades Vários carros bacanas Com preço bacana Fora aqui do estado de São Paulo Como eu sempre falo pra vocês É bom ter um leque De oportunidades Beleza? Esse leilão, pessoal Vende a maioria aí dos carros Recuperados de financiamento Ele não trabalha com seguradora Pode ter alguma sucata Sim, pode ter alguma sucata Mas é do... Vai Aconteceu aí do Banco Pan Pegar um carro Que foi vendido por algum... Pra alguma pessoa E esse carro Voltou para o banco Com sucata já por algum motivo Pode acontecer isso, viu? Quando o leilão não trabalha com seguradora Pode acontecer isso Do próprio... O banco A banco normal aí Financeira Encontrar o veículo aí No estado que se encontra Tipo... Um carro pode vir um pouco amassado Pode vir zerado Pode vir zerado Ou pode ter sinistro Num documento Como assim? Um cara compra um carro Financia ele Põe seguro também Acontece alguma colisão O carro é arrumado pela seguradora Devolvido ao dono E o cara Fica com o carro um pouco Vai Cinco, seis meses Não aguenta pagar as parcelas O banco Pega o carro Que é dele Que é do banco E aí Já aconteceu o sinistro Já aconteceu uma batida E já foi arrumado Esse carro está top Porém Tem um documento Vamos para o loto número 270 Nós temos uma BMW 320 Era em 2010 Model 2011 Quanto começamos com essa BMW Senhores? Quanto oferece por ela? Quanto começamos Eu posso pegar ofertas superiores A 30 mil Por essa BMW Senhores Alguém se interessa? Ofertas superiores a 30 mil BMW 320 Era em 2010 Deu em 2011 Aceitando ofertas superiores a 30 mil Alguém tem interesse? Tenho 30 mil e 500 30 mil e 500 De quanto mais? Se hoje eu tenho 30 mil e 500 30 mil e 500 30 mil e 500 30 mil e 500 De quanto mais? Eu tenho 30 mil e 500 30 mil e 500 Se eles eu tenho Eu preciso de vir um pouco mais 30 mil e 500 Eu vou pegar uma oferta condicional Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade Pegando oferta condicional De 30 mil e 500 BMW 320 Ano 2010 Nudeu em 2011 Por 30 mil e 500 Condicional Alguém mais? Pode encerrar Pegando oferta condicional De 30 mil e 500 Um sinistro Isso acontece muito Lembrando pessoal Que esse leilão também Não vende por WhatsApp Só vende através Do site dele Vamos para o lote extra Número 8 Lota extra 8 Nós temos um Volkswagen Amarok Cabrinho dupla 4x4 Ano 2013 Modelo 2014 1 mil e 500 64 mil e 500 65 mil e 500 Volkswagen Amarok 24 em Curitiba Ok? Tamo junto Vamos para o lote número 292 O modelo 2019 Tem oferta no valor de 131 mil 131 mil Senhores Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade Vou pegar oferta condicional De 131 mil Por essa Amarok Senhores Alguém mais tem interesse? Pode encerrar Pegando oferta condicional De 131 mil De 131 mil De 161 mil De 153 mil